Diáconos Permanentes A 42ª Assembleia da Ação Evangelizadora da Diocese de Cruz Alta Realizada em novembro de 2016 Apontou e apresentou um pré-projeto e um compromisso de estudar O Ministério do Diaconado Permanente e a sua implantação Sem dúvidas, é um caminho novo para nós Diocese, uma igreja ministerial, uma igreja missionária Estamos neste ano ordenando nove novos diáconos permanentes Para o serviço evangelizador de Nossa Diocese O Caio César Fernandes de Lima e o José Luiz Maia da Rosa Eles são da comunidade Nossa Senhora de Fátima, aqui de Cruz Alta O Joel Corso e o Paulo Ricardo Franco Silveira Eles são de São Geraldo de Juí O João Eurides de Lima, Cortes, aqui da Catedral de Cruz Alta O José Corbis, lá da Nossa Senhora da Natividade em Ijuí O Josimar Bagulim, de São Pedro Apóstolo em Ijuicaba O Laerte Vilani, de São José, de Jussara E o Sérgio Renato Pires, de São João Batista no Panambi Estes, após terem sido discernidos no Conselho Paroquial Tendo eles já participado da comunidade Feitos três anos de teologia em Santa Maria Agora estão prontos para serem ordenados os diáconos Agora nós temos a alegria de apresentar a eles E a toda a nossa diocese Nossas diretrizes para o diaconado permanente Da diocese de Cruz Alta Toda a igreja, como discípulos missionários de Jesus Cristo É chamada a viver o serviço, a doação de si mesma Aquele que carrega consigo A certeza do amor salvador, do crucificado, ressuscitado Vai e anuncia Aproxima-se, estende a mão Na certeza de que a ação evangelizadora da igreja É este caminho multiforme Onde cada um realiza a mesma missão Na obra do reino de Cristo O diaconado é um caminho novo para a nossa diocese Uma igreja toda ministerial Vai descobrindo este somar forças O específico do diácono é servir sempre Deve estar no coração do diácono Deve transparecer em todos os dias Procure o diácono exercer equilibradamente Os serviços ministeriais A caridade, a palavra e a liturgia E conforme os carismas pessoais As exigências pastorais As orientações do bispo Ele poderá enfatizar um ou outro desses ministérios Sem descuidar os demais Sabendo, porém, que a caridade É a essência do seu ministério O servir na comunhão diocesana Deve animar cada dia a missão do diácono Ele é servidor da caridade Em primeiro lugar Olha com atenção especial A todos os mais sofredores de nossa diocese Como extensão do olhar para Cristo Cheio de compaixão Porque é de Cristo Será também dos mais sofredores Ainda, o servir do diácono Será da palavra Sempre necessária Em todos os momentos Na formação permanente Dos nossos católicos Enfim, o serviço se dá também Na liturgia Será uma missão de cada dia Nas comunidades da diocese Enfim, o diácono estenderá O serviço da ação evangelizadora Da diocese Cada diácono permanente Terá uma dupla pertença A sua família E a diocese A ordenação E a encardinação Criam um profundo laço Com o bispo Com o clero Com a própria diocese Que passa a ser a igreja particular De pertença Do diácono permanente Nunca um diácono Vive e age por si Ele é da igreja diocesana E portanto Ele é de Cristo Os diáconos permanentes Pela sua experiência pastoral Pela sua vida conjugal Pela sua vida familiar Pela sua atuação profissional Enquanto ministros ordenados Poderão oferecer Preciosa colaboração Primeiro Nas paróquias Nas áreas pastorais Atuando em conselhos Ou coordenações Nas celebrações litúrgicas Nas diversas pastorais Especialmente no campo Das pastorais sociais Na promoção Da economia solidária Nos meios De comunicação social E nas escolas Segundo Nos ambientes Onde vivem e trabalham Eles dão testemunho lá E terceiro Em organismos Da diocese Como Conselho Econômico E a Caritas Diocesanas Que o Deus Infinita Bondade Olhe por cada um Dos nossos diáconos Abençoe a todos Abençoe a nossa diocese E sobre todos Vós Eu invoco A bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Vós Serviço E Serviço Música Legenda Adriana Zanotto